Hello, everyone! To break out in a cold sweat significa suar frio. Listen and repeat. Toda vez que tenho que tirar sangue, começo a suar frio. Anytime I have to get blood drawn, I break out in a cold sweat. Anytime I have to get blood drawn, I break out in a cold sweat. Eu costumava sentir medo de dirigir, mas agora consigo ficar atrás do volante sem suar frio. Eu fiquei tão assustado que comecei a suar frio. I was so frightened. I broke out in a cold sweat. I was so frightened. I broke out in a cold sweat. Faça agora uma frase com break out in a cold sweat nos comentários abaixo e melhore o seu inglês. Siga o Melhore o Seu Inglês no Instagram, no Facebook, no YouTube e procure pelo podcast Melhore o Seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas de inglês por WhatsApp ou Skype, individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço! And see you next class! And see you next class!